E aí pessoal, vamos enfrentar a Monja Corrumpida agora Pra enfrentar ela, eu vou... Dá pra usar esse daqui Aqui, no lugar desse eu coloco o Gucan E no lugar desse eu vou pôr a semente E aí, meu açúcar de água consumiu mano, achei que não consumia Nossa Não, se bem que eu ainda tô aqui dentro né Quando eu voltar pro mundo normal, vamos dizer assim, eu vejo se consumiu realmente Vamos usar a semente da Lucidez É que eu ainda tô nessa área de reflexão de força, eu não voltei pro mapa normal Daí eu vejo se consumiu ou não Monja Corrumpida Hum, eu vou usar o Glimmer Hum, eu vou usar o Glimmer Um ataque e um negócio Vamos ver se dá pra fazer isso Bom, dessa vez ela revidou, né? Ah, não deu efeito nela Ah, não deu efeito nela Ah, não deu efeito nela Mas eu vou fazer isso Ah, eu vou passar a semente Ah Tá Eu vou passar a semente Ah 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 E aí e para que ela chegou na metade da vida ela não tem mais é sei lá ai eu tô preso e aí vai na porrada então E não é bruto, hein? Nossa! Tá, quase. Eu não acredito. Tá, eu já tentei exacente da lucidez outras vezes e não dava certo. Vai chegar uma hora que parava de sentir. Ah, não sei lá, velho, por quê. Assim, tipo, vale a pena dar um daninho nela e tal. Nossa! Até vale, mas... sei lá. Vamos ver se eu perdi a super de ar com ela. Ah, não. Voltou ao normal. Então você pode gastar a vontade que você não perde. Tá certo. Aqui, reflexão de força. Vamos voltar lá. Vamos... Vou derrotar do meu jeito dessa vez. Sem tentar usar essa semente. O machado. É que, tecnicamente, a semente machado são itens bons contra ela, sabe? Eu tô tentando encaixar um ataque entre os ataques dela, mas eu não entendo, não. É que. E partão será ele de um ataque toda. Cuidou a compilation. Em custa. Estira. rittuche. Existir. Comstr� понимamento. Tem tempão pesar que�ca táima. Não é isso? e aí 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 eu bloqueei o golpe velho até o som do bloqueio e aí e aí e aí eu tô preso uma cara me joga na parede fica foda de já tá pegou velho pegou de novo eu preciso me curar ela não vai dar espaço para isso E aí agora funcionou e agora não funcionou mais e a da soja a puta merda E aí E aí E aí É sei lá Se eu não tivesse zoado na primeira luta Eu não teria morrido Eu morri de cabaça ainda Bom, a próxima luta vai ser a mão de verdadeira Então, até mais